Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos de volta aos nossos estudos do Plano de Desenvolvimento Integrante da Política Institucional, que trata sobre avaliação de desempenho, capacitação profissional dos servidores da Câmara de Uberlândia. Estamos resolvendo questões da portaria 475 de 2020 e os artigos que nós daremos em foque hoje é o 13 ao 19. Eu falei no vídeo anterior que talvez nós encerraremos nesse vídeo, mas que era possível que a gente tivesse outro e é isso que vai acontecer. Nós vamos ter outro vídeo sobre a portaria, tudo bem? Vamos para a nossa primeira questãozinha de hoje? Questão número 11. Superior hierárquico imediato é o ocupante de cargo em comissão ou detentor de função gratificada responsável diretamente pela supervisão das atividades do servidor em avaliação. Então, esse é o conceito de superior hierárquico imediato? É aquele que ocupa cargo em comissão ou que seja detentor de função gratificada e é responsável diretamente pela supervisão do servidor que está sendo avaliado? Certo ou errado, pessoal? O que vocês acham? Bom, é importante ressaltarmos que, de fato, esse é o conceito de superior imediato, tá? Superior hierárquico imediato é o que nos orienta o artigo 13 da portaria. Questão número 12. São considerados pares os ocupantes de cargo, cargos de provimento efetivo, que estiverem lotados no mesmo órgão administrativo em que o servidor avaliado? Ora, pares, colegas de trabalho. O artigo 14 traz esse conceito. Justamente são aqueles que estão lotados no mesmo órgão administrativo que o servidor avaliado. Questão também, número 12, correta. 13. Ao servidor em avaliação poderá ser atribuído três índices de desempenho. Grau 1, grau 2 e grau 3. Tomar cuidado porque o artigo 16 que trata sobre esse assunto fala que serão somente dois graus. 1 e 2. 1, que é o desempenho insuficiente, e o 2, que é o desempenho suficiente, possibilitando progressão. Então, a questão número 13 não tem aqui o grau 3, tá incorreto. 14. Para aferição do grau de desempenho, ficam estabelecidos os seguintes parâmetros. Grau 1, pontuação final até 59,99 pontos, e grau 2, pontuação final a partir de 60 pontos. Uma questão boa de prova que está incorreta. Na verdade, os graus, os parâmetros, que é o grau 1 e o grau 2, vão ter para o grau 1 até, anotem aí, 69,99 e grau 2 a partir de 70 pontos. Muitas vezes o examinador pode fazer esse tipo de questão, porque a gente está acostumado que 60% é o mínimo de aprovação, né, nas faculdades, nas escolas, mas aqui nós temos um parâmetro diferente, questão incorreta, com base no artigo 16, parágrafo 2. 15. A avaliação de desempenho se dará através do preenchimento de um questionário preenchido pelo servidor avaliado, superior e hierárquico imediato e seus pares. Certo ou errado, pessoal? Essa avaliação de desempenho, ela se dá através desse preenchimento? Correto. A questão número 15 está verdadeira, conforme o artigo 17, parágrafo 1. Então, nós temos o preenchimento desse questionário. 16. Os questionários da avaliação de desempenho, após preenchidos, serão enviados ao Departamento de Recursos Humanos no prazo de 10 dias contados da data do seu recebimento. O prazo para encaminhamento, né, de envio, então, ao Departamento de Recursos Humanos é no prazo de 5 dias e não 10 dias. 5 dias, artigo número 17, parágrafo 2º. Incorreta a questão. 17. O Departamento de Recursos Humanos encaminhará à Comissão de Desenvolvimento Funcional os questionários respondidos e a pasta funcional do servidor em avaliação no prazo de 5 dias contados da data de recebimento dos respectivos questionários. Essa questão 17, pessoal, ela está verdadeira, tá? Veja que esse prazo de 5 dias, ele é recorrente aqui nessa portaria, né? Tanto para envio, agora para encaminhamento à Comissão de Desenvolvimento Funcional, também 5 dias, questão número 17, correta. 18. A Comissão de Desenvolvimento Funcional procederá à análise dos documentos e emitirá um parecer final, homologando o resultado no prazo de 30 dias. O que vocês acham? 5 dias também, gente, olha que legal, tudo 5 dias, questão incorreta, tá? Fere aqui o artigo número 19, tá? 5 dias, então, para emitir parecer final. 19. A Comissão de Desenvolvimento Funcional irá apurar a média aritmética simples dos pontos atribuídos pelo servidor, por seu superior hierárquico imediato e por seus pares, lançando-a em campo próprio no questionário. Então, nós vamos ter o cálculo aqui da média aritmética simples, considerando os três parâmetros, servidor, superior imediato e seus pares. O artigo que está de referência nessa questão é o 19, parágrafo primeiro. Última questão desse bloquinho, quando a diferença entre a média aritmética obtida na forma do parágrafo anterior e a maior nota atribuída for igual ou superior a 60%, a Comissão de Desenvolvimento Funcional deverá buscar, através de indagação direta ao servidor avaliado, seu superior, seus pares ou outros agentes públicos diretamente ligados ao servidor, subsídios para confirmar qual das notas é a mais correta. Essa indagação, ela somente vai ser necessária quando a maior nota atribuída for igual ou superior a 50% e não 60% como foi colocado na questão número 20. Artigo 19, parágrafo segundo. Tá bom? Hoje, então, nós resolvemos mais algumas questõezinhas. Espero que vocês estejam gostando. Continue ligado, compartilhe com os colegas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você. Tchau, tchau!